Lua e descubra que o futuro está perto Siga o seu robô, tome cuidado quando vai programar Entre nessa nave aberto, sinta a sorte vai ser lançada A felicidade é uma estrela e você tem que alcançar Toda a magia do amor, o forte está no seu redor O raio é de espada, no mundo fácil de acertar Miserita, pode se enxergar É sempre assim, até o fim, e nunca vai lutar Chega de sonhar, quem me trabalhou Mas quem vai ganhar, quem vai perder E se você não vai gostar Miserita, pode se enxergar Miserita, pode se enxergar Miserita, pode se enxergar Miserita, pode se enxergar Miserita, pode se enxergar